A questão 4 é outra daquelas que não cai pro pessoal que tá no final do ensino médio, mesmo que vá fazer prova de IMEITA, escola naval, né? Porque tem isso aqui, integral de linha. É esse assunto aqui estudado normalmente em cálculo 4 ou então cálculo vetorial. Aí você tem gradiente, divergente, rotacional, integral de linha, teorema de Green, teorema de Stokes. Então é uma questão desse assunto e, por sinal, uma questão fácil, muito básica desse assunto. Olha o que ele falou aqui, os campos F de R2 em R2 e G também de R2 em R2 têm derivadas parciais contínuas em todo plano para toda curva fechada, simples, derivável e percorrida no sentido anti-horário. Então aqui ele caracterizou a curva, ela é dada aqui como a função do intervalo 0,1 em R2 é a representação de uma curva fechada. Então nessas condições tem-se que a integral de linha na região Y da função F, DR, é igual à mesma integral de linha da função G, DR. Então essas funções são tais que essas integrais são iguais para qualquer região fechada Y que você tiver. E aí ele faz aqui umas perguntas. Nessas condições é correto afirmar que... e aqui tem as opções. Aqui está dizendo que essas funções F e G têm que ser iguais para isso acontecer. Aqui está dizendo que a diferença tem que ser uma constante. Aqui está dizendo que essa diferença é um campo conservativo. Aqui está dizendo que o produto desse campo por esse vetor vale zero para qualquer vetor que você tiver. Ou então que esse campo F é múltiplo do campo G. Olha só. É claro que se essas funções forem iguais, isso aqui vai valer. Você vai estar integrando as mesmas funções. Mas isso aqui não vale a volta. Então, dada essa condição, será que eu posso afirmar que as funções são iguais? Não necessariamente. Vale a ida, mas não vale a volta. Aqui também, F menos G é uma constante. Então, se você pegar todas essas condições aqui, algumas vão resultar nisso, outras não necessariamente. Mas o que ele quer saber é o que vale daqui para cá. Isso aqui lembra um tópico de quando você estuda integral de linha, que é isso aqui. Campo conservativo. O que é um campo conservativo? É, na física nós podemos citar dois exemplos de campos conservativos, que são o campo elétrico e o campo gravitacional. São exemplos de campos conservativos. Mas na matemática, qual é a condição para que uma função que esteja representando um campo seja chamada de campo conservativo? Nós temos três condições aqui que são equivalentes, tá? Você pode chamar uma função h de x, y ou h de r de conservativo. Se acontecer em três condições, basta que aconteça uma delas e as outras duas vão valer. São essas condições aqui. Se você fizer integral de linha num caminho fechado, vamos chamar aqui de f, para representar um caminho fechado, desse teu campo, então vai ficar h de r de r, se essa integral ao longo desse caminho fechado for zero, então a gente diz que é um campo conservativo. Então é isso aqui, você tem qualquer caminho fechado, vamos chamar de f, esse caminho fechado, você vai fazer essa integral de linha ao longo desse caminho, vai dar um resultado zero. Então essa é a definição de campo conservativo. Agora tem uma outra definição que é análoga a essa, equivalente, que é essa aqui, ó. Você agora não vai ter um caminho fechado, agora você vai ter um caminho aberto entre dois pontos dados, A e B. E aí você pega dois caminhos, vamos chamar esse caminho aqui de M, e vamos chamar esse outro caminho aqui de N. Então, o M é um caminho de A até B, e o N é um caminho de A até B também. M e N quaisquer. E digamos que para quaisquer caminhos M e N que você escolher, de A até B, a gente tem essa relação aqui, a integral de linha ao longo do caminho M, dessa função h de r, dr, digamos que ela seja igual à integral de linha também, nesse outro caminho N qualquer, dessa mesma função h de r, dr. Ou seja, não importa qual seja o caminho que você vai escolher para ir de A até B, se você fizer integral de linha de h de r, dr entre esses dois pontos, você vai ter o mesmo resultado, independentemente do caminho. Então, funções que atendem a essa condição são chamadas de campo conservativo. E essa condição aqui é equivalente a essa. Ou seja, se isso aqui vale, você pode demonstrar que isso aqui é uma consequência. E vice-versa. Se isso aqui vale, você pode demonstrar que isso aqui é uma consequência. Então, isso implica nisso e isso implica nisso. E ainda tem uma terceira condição. Quer dizer, você sabe que muitos teoremas têm duas condições? Aí elas são ligadas com C e somente C, né? Com certeza você já viu vários teoremas que são enunciados dessa forma. Uma condição, C somente C, outra condição. Isso quer dizer que a primeira condição implica na segunda e que a segunda implica na primeira. Agora, quando você tem três condições equivalentes, você poderia representar assim, ó. C somente C daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Isso implica nisso, isso implica nisso, mas também implica nisso, também nisso. Então, em teoremas que são enunciados dessa forma, a gente fala que essas três condições são equivalentes. Quer ver um exemplo? Na geometria, você tem assim. O paralelogramo é um quadrilátero em que as diagonais cortam-se ao meio. Ou então, o paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Ou então, o paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos iguais. Essas três condições, lados opostos iguais, lados opostos paralelos e diagonais cortando-se ao meio, todas elas caracterizam um paralelogramo. Cada uma delas implica nas outras duas. É a mesma coisa aqui no caso da definição de campo conservativo, tá? Então, temos essas condições. E temos uma terceira condição aqui, que por acaso a gente não vai usar aqui na resolução do problema. Vamos usar só essas duas aqui. Mas existe uma terceira, que é equivalente a essas. Que é essa aqui, ó. H de R é um gradiente... De alguma função. Ou seja, você tem uma função escalar. Aí você pega o gradiente dessa função escalar, você vai ficar com a fórmula de uma função H de R. Uma função H de R obtida dessa forma, como gradiente de uma função escalar, ela é um campo conservativo. Então, condições equivalentes. Isso implica nisso, implica nisso também. Mas eu não vou demonstrar que essas condições são equivalentes, tá? Isso aqui é um assunto básico lá da aula de cálculo vetorial. Aqui a gente pode citar o campo elétrico e o campo gravitacional. Tá, então o que a gente vai usar para resolver esse problema? Vamos usar... Isso aqui já mata o problema. Isso aqui, eu estou usando aqui a definição de campo conservativo. Olha só, o problema deu essa condição. Se a gente for calcular aqui essa integral, integral de f menos g, no caminho fechado, se a gente conseguir mostrar que essa integral de linha, nesse caminho fechado, vale zero, então a gente está aqui na primeira condição para caracterizar um campo conservativo. E será que isso aqui é válido? A única coisa que eu sei é isso aqui. Partindo disso, eu consigo chegar aqui? Sim. Olha, então o enunciado deu que isso aqui, a integral de linha de f e a integral de linha de g, sobre o mesmo caminho y, caminho fechado, elas são iguais. E aqui você tem afirmações sobre f menos g, aqui você pode fazer aparecer f menos g, né? Isso aqui é a mesma coisa. Que você escrever que a integral de linha em y da função f menos a integral de linha no caminho y da função g, vale zero. Passou para o primeiro membro aqui. A diferença de integrais é a integral da diferença. Isso aqui vale para qualquer integral, né? Integral normal, integral dupla, integral de linha também. Então, isso aqui você pode escrever como integral na região y dessa função f menos g. Então, nós temos que a integral de linha desse campo f menos g em qualquer caminho fechado y vale zero para todo y. Em qualquer caminho fechado y, isso é exatamente uma das caracterizações do campo conservativo. Olha aqui. Quando a integral de linha no caminho fechado de uma função vale zero para qualquer caminho fechado, então quer dizer que esse campo aqui é um campo conservativo. Então, no caso desse problema, podemos concluir, a partir da definição de campo conservativo, que f menos g é um campo conservativo. Então, f menos g é um campo conservativo. Está aqui, ó. Resposta correta. Letra c de Charlie. Estrada. 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 Some. Estrada. 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 Obrigado.